Olá, boa tarde. Está chegando mais um plano de jogo e agora em novo horário, às duas da tarde. E confira os destaques de hoje. Inter perde pênalti no final do jogo e amplia para 13 o número de partidas sem vitória. Derrota para o Flamengo, tira Grêmio do G4 do Campeonato Brasileiro. Times gaúchos vencem nas séries B e C do Brasileiro e se mantém na briga pela classificação para a próxima fase. E não foi desta vez que o Inter conseguiu quebrar a sequência de 13 jogos sem vitória. Valdívia desperdiça a pênalti no final do jogo e time empata em 1x1 com o São Paulo no Beira Rio. O Inter pressionou o São Paulo, mas quem saiu na frente foi o adversário. Aos 35 minutos, Cuevas faz 1x0 batendo pênalti. O Inter empata aos 41 minutos do segundo tempo. Seiras cruza da esquerda, Hernando cabeceia e a bola desvia no joelho de Mena. Dois minutos depois, pênalti para o Inter. Valdívia bate rasteiro e forte, mas para fora. Final Inter 1, São Paulo também 1. O Colorado cada vez mais perto da zona do rebaixamento. Está em 15º com 23 pontos, 2 a mais do que o Figueirense, primeiro na Z4. E o Grêmio perde fora de casa e deixa o G4 do Campeonato Brasileiro. O tricolor não conseguiu repetir fora de casa as boas atuações dentro da arena e foi derrotado pelo Flamengo por 2x1 em Brasília. O Flamengo pressionou desde o início do jogo. Aos 28 minutos, o árbitro marca pênalti Jeromel por um toque com o braço na bola. Leandro Damião bate e faz 1x0. Os gaúchos tentaram reagir, mas quem acabou fazendo o segundo foi o Flamengo. Aos 25, Pará fez o cruzamento da direita e o estreante Diego apareceu livre para cabecear. O rubro negro nem teve tempo para comemorar. No minuto seguinte, após confusão na área, Henrique Almeida se aproveitou e descontou. Final Flamengo 2, Grêmio 1. Com a derrota, o Grêmio parou nos 35 pontos e deixa o G4 do Brasileirão. O Flamengo vai a 37 e está em terceiro. Times gaúchos vencem nas séries B e C do Brasileiro e se mantém na briga pela classificação para a próxima fase. O Xavante volta a campo amanhã à noite para enfrentar o Atlético Goianiense no estádio Bento Freitas. O time vem embalado pela vitória de 2x0 sobre o Paraná em Curitiba na sexta. O Brasil está em quinto na tabela com 33 pontos e só não fica no G4 pelos critérios de desempate. Na série C, o Juventude foi a São Paulo e bateu a Portuguesa por 2x1. O Ipiranga venceu a Tombense e Erechim também por 2x1. Os dois times têm 23 pontos. O Ipiranga está em quarto e o Juventude em quinto. Torneio Classe Aberta de Natação reúne mais de 100 atletas de todo o estado no Grêmio Náutico União neste fim de semana. Foi a primeira competição do nadador olímpico gaúcho André Pereira após os Jogos do Rio 2016. Dezenas de atletas de oito clubes gaúchos participaram do torneio Classe Aberta de Natação. Entre os competidores estava André Pereira, atleta gaúcho, que representou o Brasil na Olimpíada. Antes de entrar na água, ele fez um aquecimento e tirou fotos com seus fãs mirins. Estreante na Olimpíada, o nadador ficou na 14ª colocação no revezamento 4x200 metros livres. Contente com o resultado, ele se prepara para Tóquio em 2020. A gente esperava que entrasse numa final, entrasse entre os oito, mas a final foi bem mais forte do que a gente achava também. A gente teria que baixar todos os tempos, todos os quadros teriam que baixar o tempo de prova para poder entrar. Mas isso serviu de experiência. Eu acho que, contando de agora até o próximo ciclo, tem bastante trabalho para fazer ainda. A gente sentou, analisou o que a gente fez de errado, o que acertou também para poder melhorar essas coisas para Tóquio. E quem também apareceu para treinar nas piscinas do Grêmio Náutico União foi Graciele Herrmann. Ela participou pela segunda vez de uma Olimpíada e ficou na 40ª posição nos 50 metros livres. Para a nadadora, o mau desempenho foi um grande aprendizado. Agora ela quer seguir em frente. Foi a maior experiência que eu já tive em nadar os 50 livres no Brasil, dentro de casa, na Olimpíada. Isso eu vou levar no coração e para cada vez eu querer treinar mais forte. E quais são os seus projetos daqui para frente? Agora tem o brasileiro, logo em seguida, que vai classificar para o Mundial, tem Copa do Mundo, então a vida não para. A gente vai a um rápido intervalo e já voltamos. No plano de jogo, a gente vai falar de um esporte pouco conhecido no Brasil, o badminton, que é uma modalidade recente nas Olimpíadas. O esporte começou a fazer parte nos Jogos de Barcelona em 1992. Conosco no estúdio, o Lucas Constante, praticante desta modalidade. Tudo bem, Lucas? Tudo bem. Como é que tu vai? Bem, graças a Deus. Uma avaliação do badminton do Brasil na Olimpíada, aliás, o Brasil estreou com essa modalidade na Rio 2016. Qual é a avaliação que tu faz? Sim, o Brasil estreou com o Igor Coelho, meu amigo lá do Rio de Janeiro. Ele estreou muito bem, pegou dois adversários dificílimo, um irlandês e o alemão número 12 do mundo, se eu não me engano. E ele estreou bem, perdeu os dois jogos, mas pela primeira participação do Brasil nas Olimpíadas foi bem demais. E esses adversários que ele teve em quadra, são de países onde o badminton já acontece há mais tempo? Já é mais popular nesses países o badminton do que no Brasil? Sim, claro. A Europa e a Ásia dominam o esporte, né? Então, o esporte é novo aqui no Brasil, né? Então, jogar com adversários dessas regiões é mais difícil, é páreo duro, né? Sim, claro. E fala um pouco da origem, das regras do badminton. A gente sabe que tem uma raquete, uma peteca e uma rede. E como é que funciona isso? Sim, o jogo de badminton é jogado numa quadra, tem que ser fechada por causa do tempo, por causa do tempo do clima também. Não pode ter vento, não pode ter claridade. Aí o jogo é 3 sets melhores de 21 e joga com uma peteca que tem média 5 gramas, uma raquete que pesa em média 100 gramas, de 80 a 100 e a rede que é 1,55m do chão. E é um esporte que pode ser jogado individualmente também, né, Lucas? Sim, eu jogo em simples, dupla e dupla mista. E há quanto tempo tu praticas o badminton? Qual é a tua modalidade aqui no Rio Grande do Sul? Em setembro agora vai fazer 10 anos que eu comecei a jogar badminton. Mas em que idade tu começou muito criança ainda, né? Comecei bem novo, com 11 anos. Com 11 anos. E tu faz parte de algum clube, alguma associação? Tá em alguma competição? Fala um pouco da tua trajetória e do que tu tem aqui pela frente. Eu sou atleta da Bé de Poa. Vou jogar agora, o meu próximo campeonato é o nacional em Recife, em setembro, né? Depois eu tenho um nacional aqui em Novo Hamburgo, que vai ser a etapa nacional do Rio Grande do Sul. E vou jogar, se Deus quiser, o campeonato sul-americano, que vai ser em Lima, no Peru, em dezembro. E tu tem alguma projeção, alguma perspectiva de Olimpíada ou até mesmo de Pan-americano? Tu tá te preparando pra seguir como atleta nesses campeonatos, assim, mundiais? Sim, eu tô me preparando e, se Deus quiser, com ajuda de patrocínio e verba, eu tô com um projeto pra jogar Lima 2019, Jogos Pan-americanos. E alguém que estiver interessado em jogar badminton, porque a gente sabe que após essas Olimpíadas, essa Olimpíada do Rio, muitas pessoas e crianças, principalmente, se estimularam com algumas modalidades de esporte. E o badminton, com certeza, é uma delas, porque é um esporte pouco conhecido e que despertou bastante o interesse e a curiosidade. Quem tiver interesse em participar, tem alguma associação, a própria que tu faz parte? Tem algum contato? Como é que a gente faz? Tem, o badminton tá crescendo bastante no Rio Grande do Sul e em escolas, né? Mas quem quiser jogar, a gente tem que procurar a Federação Gaúcha de Badminton. Tem um telefone que tu possa passar, sabe, de cabeça? Eu não, não, não tenho agora. Mas depois a gente consegue esse telefone aí e passa pra quem tiver interessado. Eu só tenho a te agradecer pela tua participação aqui no programa, o Lucas Constante, que pratica badminton já há 10 anos. Começou muito cedo, né, Lucas? Então tá. Muito obrigada, só tenho a agradecer. Nós terminamos o programa com imagens da cerimônia de encerramento da Olimpíada e também das últimas vitórias do Brasil. O melhor desempenho do país na história, com 7 medalhas de ouro, 6 de prata e 6 de bronze. Vem aí o Estação Cultura até amanhã. E não esqueça, nós estamos em novo horário, às 2 da tarde. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho